Tudo bem, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a G Silva do canal Coisas de Mulher. É Coisas de Mulher, tá, gente? Então, gente, hoje eu vim com um videozinho diferente de customização. Sim, gente, customização, né? Tipo, vocês gostam? Eu sei que vocês gostam. Aí no fundinho eu sei que vocês gostam, né? Então, gente, eu ultimamente tô vendo muitas jaquetadinhas, tipo, desfiadas, gente. Nossa, tipo, eu tô apaixonada. Mas assim, já que a gente não tem, né, tipo, uma outra jaqueta, tipo, do tipo que eu vejo, geralmente, às vezes, as jaquetas que eu vejo, geralmente elas são claras, daquelas, tipo, antigonas, sabe? Tipo, bem comprida e desfiada. Só que eu não tenho, daquela lá, né? Então, eu vou fazer com o que eu tenho em casa. Eu tenho três jaquetas jeans, que eu comprei em brechó. Eu fiz até o vídeo aqui, mostrando. E eu vou desfiar uma delas, tá? E aqui eu vou desfiar, vai ser essa daqui, ó. Não é tudo, tá, gente? Algumas partes dela, tá? Essa daqui, ó. Ela tem esses detalhes aqui no botão, ó. Tem uma pedrinha. Ela é assim, normal, ó. E eu quero desfiar na manga e atrás, eu acho, né? Vamos ver. Eu vou ver aqui na frente também. E eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como eu desfio, tá? E já vou logo pedindo, se você, aí, amiguinho, ou amiguinha que não é inscrito no canal, que ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Hum? Dá um tapa nesse joinha aí. Vá, aperta esse, esse inscreva-se e aperta esse sininho aí, pra não perder os vídeos novos que vão vir por aí, tá bom? Então, é isso, gente. Chega de mais delongas, chega de enrolação. E vamos logo pra esse vídeo. Tá, cortar, ó, aqui a manga, tá? E eu vou cortar aqui, ó, a dobrinha da manga. Eu vou cortar mais ou menos assim, ó, linhas retas assim, ó. Corta. Vou cortar as tirinhas bem fininhas, gente, que é bem melhor pra desfiar, tá? Ó, a gente corta assim, ó, vai cortando. Até onde você quer que o seu desfiado vá, ó, tá vendo? Tá assim. Cortar mais aqui um pouquinho. Ó, eu vou deixar o desfiado até aqui. Esse daqui é uma parte. A outra parte, eu vou fazer aqui, ó, na parte de trás. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou dobrar ela assim, ó, pra fazer os cortezinhos mais fáceis, tá? Ó, se dobra aqui e vai cortando. Aqui. Vai ficar assim, ó. A outra parte, eu já vou fazer do outro lado, só que eu, ó, tá vendo? São duas partes. Uma eu cortei aqui, ó, vocês tão vendo? E a outra parte, eu vou cortar embaixo, tá? Pra não ficar, tipo, tudo igual, sabe? Eu vou cortar embaixo. Aqui, ó. Aqui mais pra baixo, tá? Ó, aqui dobrei e vou cortar. Tá bom? Ficou assim, ó. Tá? Vocês podem ver que ela mesmo já vem assim, ó. Meio desfiadinha aqui, rasgadinha. A outra parte, também, eu vou fazer na outra manga, ó. Na outra manga. Só que eu vou fazer mais pra baixo. Também. Vou olhar bem aqui a costura, ó. Vou dobrar bem pra ver, ó. Vou cortar aqui mais pra baixo, próximo ao pulo. Tá, ó. Cortando. Vamos pra cima. Aqui na frente, gente, eu vou desfiar mais ou menos, aqui, ó. Próximo ao colarinho, ó. Vou cortar. Ó, vou dobrar essa partezinha aqui e vou cortar, ó. Vendo? Próximo da manga, próximo do colarinho e do bolso. E vou cortar. Entendeu? Depois, gente, vocês só vão acertando, mais ou menos, até aonde vocês querem que o... Que vocês querem desfiar, sabe? Se vocês quiserem mais fininho, se vocês quiserem mais grosso, aí, tipo, vocês vão fazer. Agora, aqui, como eu fiz lá em cima, essa daqui, eu vou fazer aqui agora, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Como eu fiz no outro lado, na frente, que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Tá? Ó, eu peguei essa partezinha aqui, ó. Vou dobrar o meio, assim, ó. Ficar no meio. E vou cortar. Vou fazer nessas tirinhas, assim, ó. Faz fininho, gente, porque aí fica mais fácil de desfiar, sabe? De puxar os fiozinhos. Eu vou fazer assim, ó. Até aqui embaixo. Aí, ficou assim. Tá vendo? E agora, eu vou desfiar. E agora, eu vou desfiar. Esse ado vai ficar assim, ó. O resultado final foi esse daqui, ó. Eu fiz um em cima aqui, outro embaixo. Na manga também aqui eu fiz embaixo, ó. Vocês podem perceber. Aí aqui eu fiz um em cima. E aqui eu fiz o outro embaixo. Na manga eu fiz aqui em cima, tá? Essa jaqueta ela é da Marisa, ó. Também 42. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, ó. Acho que ficou da hora mesmo. Muito bonito mesmo, tá? Era do jeito que eu queria fazer. Aí aqui, depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na máquina pra lavar. Porque aí, tipo, dá um ar de mais profissional. Mais, tipo, bem feito, sabe? Assim. Esse foi mais um vídeo de customização. Espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouquinho. Mas, graças a Deus, eu consegui. Era assim mesmo que eu queria fazer, tá? Porque se você for comprar, tipo, por aí, deve ser o olho da cara. E eu não quero ficar cega, né? Então é isso, gente. Eu gostei. Eu vou lavar ela pra, tipo, tirar os pelinhos que ficou. Com certeza vai ficar cheio de pelinho. E pra, tipo, dar um ar de profissional. Tipo, de mais bem feitinho, sabe? Mas eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Então é isso. Não se esquece do like. Se inscrever no canal. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. Tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.